Bom, o levantamento foi feito diretamente pelo CIODES, eles elaboraram um relatório dos números, os terminais que mais telefonavam nos três meses em 2023. E aí foram identificadas mais de 7.800 ligações, dessas aí apenas 15 terminais é que efetuavam esse tipo de ligação. Então eles mandaram o relatório para nós, então eu pedi o apoio do pessoal da inteligência para identificar realmente o real proprietário e não apenas aquela pessoa que estava cadastrada na linha telefônica. Então o trabalho da inteligência foi excepcional, conseguimos identificar. Desses 15 terminais, 5 no caso foram telefones públicos que foram desativados posteriormente com a liquidação da empresa que era titular, mas os demais eram aparelhos celulares. E aí identificamos realmente os proprietários, então representei pela busca e apreensão na residência para a gente identificar, confirmar a linha telefônica, o chip, o e-mail do aparelho daquelas pessoas e para elas serem intimadas e ouvidas para poder responder ao inquérito policial.